Música Olá pessoal, eu sou Adriane Carrara e está começando o Educação no Ar. Esta semana nós vamos conversar com a estudante Vitória Cunha, representante do Distrito Federal no Parlamento Juvenil do Mercosul. Ela foi selecionada com um projeto que incentiva a interação entre os estudantes. Os parlamentares juvenis têm mandato de dois anos e o tema dessa edição é o ensino médio que queremos. Nós vamos conhecer o projeto da Vitória e saber como é esse trabalho no Parlamento Juvenil. O Parlamento Juvenil funciona nos moldes do Parlamento do Mercosul. Representar o Brasil e debater políticas para a juventude faz parte da missão dos 27 jovens brasileiros selecionados para compor a delegação. Cada unidade da federação tem um representante que passou por um processo de seleção. Eles tiveram de elaborar um documento com propostas que abordaram as necessidades e os anseios comuns da juventude dos países do Mercosul, Argentina, Uruguai e Paraguai, e associados, Bolívia e Colômbia. Os projetos foram escolhidos pelas secretarias de educação de cada estado e do Distrito Federal e pelas instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 79 candidatos foram classificados. Depois, houve um processo eleitoral na internet onde eles foram escolhidos. Esta é a quarta edição do Parlamento Juvenil, que é coordenado pela Assessoria Internacional do Ministério da Educação. A composição do Parlamento Juvenil é renovada a cada dois anos. Eles se reúnem para discutir e recomendar políticas educativas que promovam a cidadania e participam também da elaboração da Declaração do Parlamento Juvenil, que é feita por todos os parlamentares dos países membros associados. Vitória Cunha tem 16 anos e está no segundo ano do curso técnico de cozinha integrado ao ensino médio no Instituto Federal de Brasília. No ensino superior, pretende cursar nutrição. Vitória, primeiro, bem-vinda ao Educação no Ar. Por que você quis participar da seleção para o Parlamento Juvenil do Mercosul? Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite. E, bom, este é o primeiro ano que o Mercosul inclui os institutos federais. E, como na minha escola o pessoal estava meio perdido sobre este assunto, os professores começaram a conversar com a gente sobre isto e colocaram incentivo na gente. Então, eu meio que me senti incentivada a participar. O seu trabalho começou em novembro no Parlamento Juvenil. Como é a sua participação lá? Como é esse trabalho? Depois que a gente tomou posse do nosso cargo de parlamentar, a gente começou a aplicar o nosso projeto nas escolas daqui do nosso estado. E a gente tem grupo onde a gente conversa, diálogo sobre assuntos, sobre as próximas viagens. Vitória, e como vocês se comunicam? Porque tem estudantes de diversos países, né? Este ano, eles ofereceram para a gente o curso de espanhol. Aí, com o tempo, a gente está aprendendo mesmo para a próxima viagem. Vitória, esses projetos apresentados pelos estudantes no Parlamento podem ser, em algum momento, colocados em prática? Sim. Os projetos a gente tem que colocar em prática no nosso estado. Como eu falei, depois do curso de formação, a gente vai aplicando e, com isso, a gente vai obtendo os resultados. Ao criar o projeto, a gente já tem que criar atividades, colocar os objetivos e tudo mais. Vitória, você foi selecionada com um projeto que incentiva a união entre os estudantes. Como estimular essa interação entre os jovens do ensino médio? Eu acho que é importante, até dentro da escola, principalmente, porque é bom você ter um incentivo dos professores, até mesmo dos alunos, para um incentivar o outro, para vocês irem juntos. Eu propus para a minha escola projetos como Luau, Piquenique, Rodas de Debates, onde a gente possa interagir melhor, onde a gente possa conversar, falar sobre mais assuntos que estão envolvendo a educação ultimamente. Isso já está sendo feito na sua escola? Na minha escola, eu ainda estou aplicando esse projeto. Na minha escola, no passado, só tinha duas turmas do ensino médio, e agora chegaram novos alunos. Então, eu acredito que este ano eles se uniram mais com a chegada de novas pessoas. Eu acredito que, quando eu começar a explicar mais sobre o meu projeto para eles, este fato vai começar a melhorar. Vitória, hoje você faz o ensino técnico de cozinha. Por que você optou pelo ensino técnico? Na minha escola, tem o curso de cozinha e o curso de hortelaria. Aí, pela profissão mesmo que eu vou seguir, eu achei mais o caminho certo de cozinha mesmo. Vitória, uma das prioridades do governo é incentivar o curso técnico. Você acha isso importante? Eu acho, até mesmo caso a gente queira continuar seguindo essa carreira do curso técnico, a gente já tem meio que um embalo para seguir no caminho certo. E como é esse intercâmbio? Cada país tem a sua língua, a sua cultura. Como é essa relação interpessoal? A gente ainda não teve essa oportunidade de ir para fora do Brasil. A gente só vai ter essa oportunidade em setembro. Mas eu acho que sim, é muito importante, até mesmo para a gente conhecer mais sobre a história do parlamento, para ele ficar mais conhecido, até mesmo aqui no Brasil. E como você avalia as diferenças do Brasil com relação à educação nos países que compõem o Mercosul? Eu acredito muito na igualdade. E eu acho que se nenhum país está aplicando a educação de uma forma, no outro tem que aplicar da mesma. Porque não importa se um país é menor do que o outro. Eu acredito que tem que ser igual. Porque, por exemplo, aqui acontecem muitas greves, muitas coisas. E lá, como pode ser menor, acho que não pode acontecer tanto assim. Vitória, qual a importância de ser uma jovem no parlamento juvenil para o seu futuro, para a sua formação profissional? Quando eu comecei a fazer o meu projeto do parlamento, eu pensei muito no meu currículo. Pensei como se isso fosse um a mais. Então, eu acredito que seria uma experiência nova, até mesmo para mim, para eu saber mais sobre política. Porque o rumo que eu quero seguir não vai muito em questão de política. Que eu acho que o parlamento envolve muito isso. Mas eu acredito que, com a minha entrada no parlamento, vai fazer com que eu tenha mais experiência, até mesmo para a profissão que eu quero seguir, que é ou psicologia ou nutrição. Vai fazer eu me comunicar melhor com o público. Vai fazer eu me aproximar mais deles para que eu tenha mais experiência. Vitória, participar do parlamento juvenil do Mercosul te faz enxergar a sua escola e os seus colegas de outra forma? O que mudou depois que você entrou para o parlamento? Depois que eu entrei no parlamento, eu comecei a enxergar a minha escola de uma forma diferente. Eu comecei a enxergar os meus colegas de uma forma melhor, onde eu tinha obrigação de conversar mais com eles, até mesmo chegar nas pessoas que são mais tímidas, conversarem, fazer com que elas se aproximassem mais das pessoas. Para que meu projeto, quando eu começasse a aplicá-lo, tivesse uma força maior. Vitória, e qual é o seu perfil como estudante? Eu sou aquela aluna que senta lá na frente e tira dúvida até entender o conteúdo. Não importa se for umas 20 vezes. Mas eu sou bem comunicativa, eu me comunico com todo mundo, eu sou amiga de todos os professores da escola. Eu sou bem ativa. O tema desta edição do parlamento juvenil é o ensino médio que queremos. Qual é o ensino médio que a Vitória quer? Eu quero um ensino médio inovador, aonde eu entre já com um curso técnico, para que eu saia de lá já com a minha carreira preparada para começar, já ter uma jornada. E eu acho muito importante que todos os estudantes tenham essa possibilidade de entrar em uma escola onde tem um curso técnico. E que todos tenham acesso à educação. Eu entrevistei hoje a representante do Distrito Federal no Parlamento Juvenil do Mercosul, Vitória Cunha. A iniciativa garante à nova geração a possibilidade de ser ouvida e de exercer a cidadania. Para saber mais sobre esse assunto e as ações do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho